Portal Forrozão do Madeira 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 E essa é pra dançar E você vai pirar E eu que se sinta o som rolar Essa é pra dançar E você vai pirar Vem! E eu que se sinta o som rolar E essa é pra dançar E você vai pirar E eu que se sinta o som rolar E essa é pra dançar E você vai pirar E eu que se sinta o som rolar 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 Ai gatinha, vem aqui do teu paizão, isso é da rei e cia, o top do beiradão Parceiro Foquinha, toda a equipe ótima, vamos lá com o Ginegão, sente a pegada original especial para toda a galera da conveniência, meu amigo Júnior, meu amigo Gabi, a mais completa da cidade, vamos lá Alguém confere aí, alguém confere aí, tanto a cabeça de cada conto eu já perdi A grana tá sobrando, tão menos de do ano, assim ninguém imagina o que tá faltando Eu disse tá faltando, só amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom vaqueiro, seu nome vem comigo e diz se tá faltando Só amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom vaqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros E alguém confere aí, alguém confere aí, só conta a cabeça de cada conto eu já perdi A grana tá sobrando, tão menos de do ano, assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom vaqueiro, seu grande amor e os dois herdeiros Vamos lá, repertório novo pra Moçara Cuxi Portal Forrozão do Madeira Ao vivo mais uma A toa e total Minha patroa Silmari Minha moçara de Ilha de Assunção Moçara Cuxi da Alencia e Fenomenal do Viradão CV promocional 2023 Vamos lá, sucesso a gente toca Tô morando em Nova Iorque Deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, vós comigo, vós comigo, I love, amor Ela diz, vós comigo, vós comigo, I love, amor Tô morando em Nova Iorque Deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana e eu vim trabalhar Encontrei uma americana e me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, vós comigo, vós comigo, vós comigo, I love, amor E ela diz, vós comigo, vós comigo, I love, amor E ela diz, vós comigo, vós comigo, I love, amor E ela diz, vós comigo, vós comigo, I love, amor A alonça do Rio Europeara Unidade Castanhão Nosso amigo Enel Pinto Vai Portal Forrozão do Madeira Bom acesso E essa é o primeiro patrão Foquinha Equipe Rosman, estou no almoçado, marcando a presença Darlência e Fenomenal de Beiradão CD Promocional 2023 Excesso, vamos lá Puxa, maestro Meu patrão, Angerson Curtindo por razão da lei Fenomenal de Beiradão Da vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus é Senhor Bora! Vinda de queza A pediça Uma até perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho Vinda de queza Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho 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 Alô, meu patrão, Silmara E a moça de mediação Toda a galera E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus é Senhor Minha deusa A pediça Uma até perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho 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 Alô, meu patrão, Silmara A moçada do barco Caçote 2 Gostino da Raíssia E fenomenal liberador Promocional 2023 Portal Forrozão do Madeira Olá Alô, Foquinha Este é o Paulo Paeca Alô, Gerson Vamos, senhorai É, digite aí Mas eu entro descalço de veneno Ninguém vai morrer Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor Baixinha Mas não acorda Alguém se lixa Deve ligar Que é pra despassar Cuidado pra não se focar Tu vai pra lá Tu vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Alô amigo Mila Estou na organização E esse é o moral Vai, vai Melhor som de uma idade Igualidade Isso é o vivo Malvive a dor É Enche-te aí Mas eu entro descalço De pedido Ninguém vai me ouvir Se você Me permite Fazer essa loucura Na tua cama Antes de dormir A gente faz a poupa Xinho Pra não acordar Alguém se deixa Teve ligado Que é pra despassar Cuidado pra não se focar Tu vem pra lá Tu vem pra cá A cama vai balançar E a mamãe vai desconfiar Ai, ó Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que for pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, ai, ai Ai, ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Valeu! Alô professor Domingos Sábio A moça de realidade Galera curte Viajando No Rio Baterreira No Rio Baterreira Chego de manhã Chego de manhã Saiu de Manaus e vou Turo, Turo e Turo e Turo Passou uma bolinha Popa no barco A caimando em Coreia Chego de manhã Aí, ó Nunca só tinha um viajou de graça Alô, Divaldo! Nunca só tinha um viajou de graça Amazonas e eu viajou de graça Amazonas e eu viajou de graça Valeu! Oh, oh, oh Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que aconteceu Meu primeiro amor Oh, oh, oh Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Chama! Alô, meu amigo Júnior! Cafim! Moçada com o Vinícius Mangaba! A com o Vinícius é mais compétuo de Uaitá! Eutrão Júnior! Alô, viu? Viajando No Rio Baterreira Contemplando A natureza Ebalando Na minha rede Os parranco A correnteza A criançada A infanceira O sol sentando Tanta beleza Saiu de Manaus e vou Por o Curitiba Eu tô Passo Nova Olhida Boba Novo Aipó Na Unicora Chego de manhã Saiu de Manaus E vou Por o Curitiba Eu tô Passo Nova Olhida Por o Curitiba Por o Curitiba E o Curitiba Chego de manhã Amazonas Eu viajo de bar 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 Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Vai Oh 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 Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Vai Alô Lucinho Moraes Chico Nóis Patrocinando a Alência CEP Promocional 2023 Portal Forrozão Do Madeira Alô Vigadores Essa é especial Para a Anny Costa Alô Debaldo Faianca A Moçada Do Caçote 2 Vai Alô De Mima A comitiva Eu vou pro bar Eu vou pro bar Beber, curtir e barriar Eu vou pro bar Eu vou pro bar Beber, curtir e barriar E se a mulher for me ligar Meu amigo, porque eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, porque eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Me atenda por favor Beber, curtir e barriar E se a mulher for me ligar E se a mulher for me ligar Meu amigo, porque eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, porque eu vou chamar Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Me atenda por favor Não liga não, amor Não liga não, amor Ele vai te ligar Me atenda por favor Portal Forrozão do Madeira Do cavalo, ela não te viu Oh, morena, saudade de você Espirar, cachaça, cruzeiro Vou beber No forró, lembrando de você Saudade da rua Ai, meu coração E se tu não tem vaqueiro Não, ó, chama na bota Grito minha vida Oh, saudade da novinha Oh, volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Ao vivo Bom, amigo, longe E toda a equipe E cair do cavalo Eu não te vi Oh, morena, saudade do seu Espeita a cachaça que o gel Amor, volta pro seu vaqueiro No forró, lembrando de você Saudade da rua Ai, meu coração E se tu não tem vaqueiro Te dou minha vida, com saudade da lourinha Volta, volta pro seu baqueiro, amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu baqueiro, amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu baqueiro, amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu baqueiro, amor, volta pro seu galê Amor, volta pro seu baqueiro, amor, volta pro seu galê Patrocinando as leicinhas, fenomenal, teradão, promocional 2023 Sucesso! Portal Forrozão do Madeira Vai! Oi ó! E quando chama essa novinha, pra dança beiradão, a novinha Gostazinho, meu Deus, tem que ter nação E quando chama essa novinha, pra dança beiradão A novinha gostazinho, meu Deus, tem que ter nação Toca borrão, toca borrão, fenomenal é o melhor 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 Ao vivo! Viva a nossa maior! Alô, edispal do Paianca, a moçada do Parca, só de dois Moçada Tino, da Leice aí, fenomenal Toca borrão, toca borrão, fenomenal é o melhor E quando chama essa novinha, pra dança beiradão A novinha é gostazinho, ai meu Deus, tem que ter nação E quando chama essa novinha, pra dança beiradão A novinha é gostazinho, meu Deus, tem que ter nação Toca borrão, toca borrão, fenomenal é o melhor Toca borrão, toca borrão, fenomenal é o melhor Toca borrão, toca borrão, fenomenal é o melhor Toca borrão, toca borrão, e o da lei é o melhor Pai! Ao vivo! Portal Borrãozão do Madeira Portal Borrãozão do Madeira Ela não tá matando nem roubando Garantindo o pão E nem pedindo sua opinião De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Sente a pegada aí, meu amigo Mila, é sonorização, hein? Toda a galera curtindo Vamos lá! Arrocha, arrocha! Ele pediu sua opinião De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga Levando ao vivo, hein? É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é rapariga Vamos lá, curtir! Cê tá curtindo a lençinha? Sente a pegada, sente a pegada aí, ó Valeu! Portal Forrozão do Madeira Beleza, gente! Vamos curtindo aí, ó! Mais uma pra galera curtir! Vou especial, minha parceira DJ Josiane, hein? Galera do Rai Clube! Bota essa arém pra tocar, minha DJ! Porra! Porra! Chama! Chama na pressão! Vou especial toda a galera de Santa Rosa, meu amigo E o foda em que você de mim não sai Será que é de ti? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Os porro perigo De gostar Eu juro Eu até te ter Mas faz hora extra Meu amor E eu juro Eu até te ter Amar quem não presta E se eu ser Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Que chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Pede bis Que chama por você Vamos lá, Agostinho Meu parceiro Maurício Moraes Meu parceiro Rasga E toda a galera do Paraíso Grande, hein? Chama! Chama na pressão! E não me corta o forrozão do madeira Meu parceiro DJ Trilha do Brunão, hein? Vamos lá! E eu juro Eu até te ter Mas faz hora extra Meu amor E eu juro Eu até te ter Amar quem não presta E se eu ser Meu coração quer mais Ele sofre, sofre É difícil Que chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Pede bis Que chama por você Bora, Agostinho Arrocha aí, vai O parceiro Chumbinho Toda a galera de descanso, meu irmão, hein? Chama! Chama! Chama na pressão! Você tá curtindo as leisinhas E fenomenal do Beiradão, hein? Bora! Portal Forrozão do Madeira Vamos lá, curtindo, hein? Valencia Promocional 2023 Vamos lá, me curtir, hein? Agradecendo toda a moçada que apoiou E apoia a nós, hein? O parceiro Mauro Simora E de volta do Faianca Também em Foquinha Começou Domingos Sábio Silmara, meu amigo Jéss Vamos lá, moçada, hein? Vamos lá! Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Vamos lá, moçada, moçada, hein? Eu sei Fingi que me esqueceu Mas eu sei Seu coração ainda é meu Esconde não, bem Eu vou te achar, bem Vou te falar Aonde vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Vamos, Cuxi! Ao vivo! Galera de concessão de galera, hein? Ao vivo, Pacuxi! Com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas eu sei Seu coração ainda é meu Esconde não, bem Eu vou te achar, bem Vou te falar Aonde vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Vamos, Cuxi! Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Vamos, Cuxi! Ao vivo, Pacuxi! A Reiscia! Portal Forrozão do Madeira Vamos, Cuxi! Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Olha agora Eu preciso só saber Sente a pegada agora! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nesta triste solidão Vamos, Cuxi! Arrocha aí, Bó! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Vem curtir, hein? Você tá curtindo a Leicinha, meu irmão? Provencional 2023, moça, vai curtir Vamos lá Portal Forrozão do Madeira Vamos simbora, curtir mais uma aí, ó Vamos especial toda a galera Que curte da Leicinha Amigo Regiel e a galera que tira fogo, hein? Sente a pegada aí, papai Vamos simbora Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu talento, o nosso chegou Aliança no dedo, o dedo é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar por um amor que o amor que vem e vier Vamos lá, Cudi! Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Sente a pegada pro top do interior aí, ó Você tá curtindo a Leicinha Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu talento, o nosso chegou Aliança no dedo, o dedo é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas É o amor da vida inteira Eu te amo tanto E a minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto Opa! O especial, meu parceiro Rasga E toda a galera do Paraíso Grande, hein? Vamo junto mais uma vez, meu brother! Cê tá curtindo a Leicinha? Vamo lá, curtindo! Chama! Eita, pressa! Portal Forrozão do Madeira Mais uma boa gravada! Estúdio Produções Viso sete da Leicinha, fenomenal viradão Promocional 2023 Alô, Maurício Moraes E toda a equipe Roan Chama! Alô, Jetson! Vamo mostrar um chão com nós! Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade Ou ela fez Foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim Êêêêêêêê! O Siristeiro toca e eu aqui agora Bebendo sozinho O Siristeiro toca e eu chorando agora O som do tecladinho Tecladinho, o ceristeiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho O ceristeiro toca e eu chorando agora o som do tecladinho Uma semana sem você, sete dias bebendo Descobri o que é sofrer, tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade e eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir, vou tocar só mais uma hora pra mim O ceristeiro toca e eu chorando agora o som do tecladinho O ceristeiro toca e eu chorando agora o som do tecladinho O ceristeiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho O ceristeiro toca e eu chorando agora o som do tecladinho O ceristeiro toca e eu chorando agora o som do teclado Mais uma aí ó Só no Tecnobrega pro Moçana, curtir Pro Moçana da Leicia 2023, hein Um especial pra toda a galera de Rondônia A galera do Distrito de Nazaré, hein E a galera de Catarina Só curtindo aí, ó Vamos lá Amar é de mirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas, não sobrepõe a paixão Tampou com a tesão Que encontramos na cama Tenho uma grama de medo de errar Tampou consigo distançar Do amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me diga, já quero te encontrar És meu fluido, és meu bem-querer Quero ver assim, ó Em o sol Em a lua Em as estrelas Vem, como o seu olhar Vou gritar Ao mundo ouvir E te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Sente a pegada, hein Arrocha, arrocha, hein O parceiro Angélio, sou Vamos lá, parceiro, curtindo, hein Vamos lá Amar é de mirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tampou com a tesão Encontramos na cama Tenho uma grama de medo de errar Que tampouco consigo Descançar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me diga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem-querer Em o sol Em a lua Em as estrelas Brilho como o seu olhar Vou gritar Ao mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Oh, 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 oh Bora curtir Você tá na curtir da raizia, hein Vai, vai Sando balançada, hein Portal Forrozão do Madeira Tampouco 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 Tampouco